Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o canal, mais uma opção aí de sobremesa no potinho para faça e venda e hoje eu trouxe essa deliciosa sobremesa de banana caramelizada no pote, pessoal, surpreendentemente saborosa, irresistível, o verão está chegando e essas sobremesas aí vão sair muito, essas porções individuais, né? Com certeza seus clientes vão amar, então para você estar colocando no seu cardápio aí para estar vendendo é uma ótima opção eu posso garantir para vocês que fica saborosa essa sobremesa, pessoal. E se você quer aprender essa receita, assista o vídeo até o final e eu vou deixar todos os ingredientes bem especificado aqui na descrição do vídeo para vocês para começar a fazer o creme branco aí nós vamos precisar de creme de leite, leite condensado, amido de milho leite em pó, a marca da sua preferência, leite integral e essência de baunilha é importantíssimo, pessoal, que vocês usem o leite em pó, que é ele que vai dar todo o diferencial aí, o sabor a mais para o nosso creme, né? vou começar dissolvendo o meu amido de milho aqui no leite condensado, mas se você quiser dissolver todos os ingredientes bater no liquidificador e aí levar para a sua panela, pode também eu vou dissolver tudo bem aqui, é importante que faça isso para que não fique nem um gruminho, nem uma pelotinha porque quando o nosso creme começar a engrossar, se ele não estiver bem dissolvido ele vai fazer aquelas pelotinhas e não vai ficar legal tanto o meu amido de milho eu vou dissolver aqui e também vou estar dissolvendo o meu leite em pó agora aqui eu vou acrescentar o creme de leite, vou misturar aqui rapidamente e agora eu vou acrescentar o leite integral, mas eu vou adicionar somente a metade aqui e a outra metade eu vou deixar para estar dissolvendo o meu leite em pó então coloco a metade, deixo a outra metade e coloco o leite em pó ali e misturo tudo muito bem para ele dissolver e não ficar nenhum gruminho misturo aqui rapidamente e já volto adicionando aqui o leite e o leite em pó outro ingrediente essencial aqui pessoal, é uma pitadinha de sal eu vou mostrar para vocês aí a quantidade que eu coloco se você não quiser colocar, não coloque, mas eu gosto de colocar porque ele realça bastante o sabor aqui eu venho com as três pontinhas do dedo aqui prontinho e adiciono e é somente isso pessoal não coloque mais para não estragar aí o seu creme agora eu ligo o meu fogo e vou mexendo sempre sem parar para não ter perigo de queimar até que esse creme venha engrossar eu vou mostrar a consistência para vocês já já como que ele vai ficar e se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí para mim se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito que tem bastante conteúdo legal aqui para vocês ative o sininho de notificações que sempre que eu postar um vídeo novo no youtube já notifica vocês e vocês não perdem nada que eu postar aqui também tem aqui no canal uma playlist só de faça e venda que são algumas receitinhas que eu estou trazendo aqui para vocês algumas ideias de produtos que eu faço, receitas que eu faço e vendo que são testadas por mim para vocês estarem fazendo e tendo uma renda extra e prontinho pessoal, aqui já chegou no ponto correto aí o nosso creme aqui pessoal, quando ele chega nesse ponto você deixa ele cozinhar por mais dois minutinhos para que saia totalmente aí o gosto do amido de milho aqui eu vou desligar e nesse momento com o fogo desligado eu venho acrescentando uma colher de sopa da essência de baunilha não coloque a essência de baunilha para cozinhar junto porque senão ela vai evaporar e vai perder totalmente aquele gostinho que ela tem coloco aqui uma colher de sopa e misturo rapidamente e já vou mudar para minha travessa de vidro para ele esfriar essa receita é super rápida de fazer pessoal super prática e fica deliciosa e vou colocar aqui um saquinho plástico em contato com o creme para ele não criar aquela película pode ser o plástico filme também se você não tiver desses saquinhos de supermercado aqui nós vamos começar a fazer a nossa banana caramelizada aqui eu tenho cinco bananas graúdas elas não estão bem maduras pessoal, elas não podem estar muito maduras porque senão elas vão se dissolver também tem açúcar e água vou descascar e cortar aqui as rodelinhas de banana vou cortar em rodelas para vocês verem e eu deixo elas assim nessa espessura pessoal mais grossinha não deixo elas tão fininhas porque como eu falei para vocês elas não podem nem estar muito madura e nem ser cortado muito fininha porque senão quando eu colocar ali no nosso caramelo elas vão se dissolver, vão desmanchar e a gente quer que ela fique aqueles pedaços mais graúdos para colocar na nossa sobremesa já vou colocar o açúcar aqui para derreter coloco aqui na minha panela e deixo ele sem mexer aqui até que ele comece a derreter e quando começar a derreter eu venho mexendo sempre até que ele dissolva todos aqueles gruminhos de açúcar que fica porque na medida que a gente vai mexendo ele vai criando aqueles torrõezinhos de açúcar então vai mexendo aí eu estou com o fogo aqui ligado do médio para baixo mexendo sempre para não queimar o caramelo para ele não ficar com aquele gosto amargo ruim e vou mexendo aqui até que ele se dissolva por completo e pegue uma corzinha aí bem bonitinha para colocar aí em cima do nosso creme e prontinho aqui já dissolveu todos os gruminhos todos os torrõezinhos de açúcar agora eu venho com a água vou colocando aos poucos e com muito cuidado para que não corra o perigo de eu me queimar aqui pessoal ele levanta um vapor bem quente né então vou colocando aqui a água aos poucos e com cuidado vou mexendo aqui também até que se dissolva né podem ver que ele cria esse outro torrãozinho de açúcar ali né então você vai mexendo até que ele se dissolva por completo e agora aqui o caramelo já ficou pronto vou acrescentar as bananas aqui com o fogo ainda ligado e deixo ela ferver um pouquinho para ela dar aquela cozinhadinha para ela ficar mais mole mas é bem rapidinho pessoal esse processo aqui é super rápido ela vai pegar uma corzinha bem legal deixo aqui ela ferver um pouquinho e já venho mostrando para vocês como que ela fica e aqui pessoal ela já ficou prontinha as bananas caramelizadas eu vou desligar aqui o fogo né podem ver como que ela fica já bem cozidinha e já pega uma corzinha de caramelo aí e ela fica assim agora é só esperar esfriar e montar os nossos potinhos e eu vou mostrar aqui para vocês a consistência né que o creme fica e aqui como eu levei o creme para a geladeira ele ficou mais consistente ainda mas se você deixar ele esfriar em temperatura ambiente ele vai ficar mais maleável então aqui eu venho com a minha colher e venho desmanchando ele até ele ficar assim ó para ficar mais fácil de colocar aí nos potinhos e o potinho que eu vou utilizar é esse modelinho aqui da Galvanotec o modelinho dele é o G679 150ml mas você pode usar a embalagem e o potinho aí da sua preferência e agora aqui já vamos começar a montar os potinhos eu venho com o auxílio de uma colher e vou depositando aqui vou colocar até a metade não vou colocar até em cima porque ainda tem as bananas caramelizadas para a gente pôr por cima aí eu venho colocando e ajeitando aqui espalhando muito bem com cuidado para não lambuzar todo o potinho aí para ele não ficar sujo né nas laterais ali nas bordas então venho espalhando até que eu vejo que está bom aí e prontinho aqui agora só vim colocando as nossas bananas caramelizadas coloquem bastante calda também porque essa calda ela fica super saborosa com gostinho da banana mesmo e olha aí como é que ela fica super apetitosa dá água na boca só de olhar então é super fácil de vender pessoal e esses potinhos super valorizam a nossa sobremesa porque as tampinhas elas são transparentes então o cliente consegue visualizar aí a sobremesa e visualizando essa delícia vai ficar com água na boca e vai comprar com certeza e prontinho pessoal aqui essa receita me renderam 6 potinhos desses de 150ml mas eu fiz somente a metade da receita eu vou deixar na descrição do vídeo a receita completa para vocês fazerem aí ela vai dobrar a quantidade aí vocês vão conseguir fazer aí de 12, 13 potinhos desses de 150ml e pessoal se vocês quiserem fazer nos potinhos de 100ml ele vai aumentar ainda a quantidade então fica a critério de vocês eu fiz aqui somente meia receita mesmo então vocês verem se vocês vão querer dobrar a receita ou não aqui renderam 6 potinhos agora eu vou tampar e vou levar para a geladeira por 4 horas aí até que ele firme bem e se você for sair para vender leva todos aí naquelas bolsas térmicas leva também a colherzinha para vocês estarem disponibilizando para os clientes de vocês vou mostrar aqui para vocês essa delícia bem de pertinho para deixar vocês aí com água na boca com vontade de fazer compartilha aí esse vídeo joga no grupo da família manda esse vídeo aí para aquele seu amigo sua amiga que está precisando de uma renda extra tenho certeza que você vai vender muito que o seu amigo sua amiga vai lhe agradecer por essa dica aí de faça e venda vou deixar tudo na descrição do vídeo pessoal todas as dicas, a validade, o valor aí, sugestão de vendas tudo bem certinho para vocês a receita completinha então só abre o box de informações ali que vai estar tudo bem especificado para vocês como sempre essa sobremesa pessoal fica incrivelmente saborosa é impossível você parar de comer é muito gostosa ela não fica muito doce porque esse creme branco ele fica bem suave fica saboroso pessoal só façam e deixe aqui nos comentários o que vocês acharam se você quiser fazer essa receita em um refratário maior aí para toda a sua família para aquele almoço de domingo você pode também eu quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final deixou aquele like aí para mim se gostou do vídeo deixe o seu comentário também um grande beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau